Fala, amigas e amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Elite! Hoje temos uma novidade quentíssima pra vocês! A terceira temporada de CSI Vegas finalmente ganhou data para chegar ao Brasil e vocês vão conferir tudo aqui comigo! Pra quem tá chegando agora, CSI Vegas é aquele reboot incrível que trouxe de volta a magia de Las Vegas, onde tudo começou! A série tá cheia de reviravoltas e aquele clima de mistério que a gente ama! Agora, a terceira temporada tá vindo com tudo e a AXN já confirmou que os novos episódios vão ser exibidos no próximo mês, em agosto! Isso mesmo, galera! Prepara a pipoca porque vem coisa boa por aí! Nessa temporada, nossos investigadores forenses favoritos vão enfrentar uma ameaça existencial, que pode derrubar o laboratório criminal! Mas relaxa, porque uma nova equipe brilhante tá chegando pra somar! E o melhor de tudo, velhos amigos como Gil Grissom, William Patterson e Sarah Seedal, Georgia Fox, também vão estar de volta! É nostalgia pura, meus amigos! Pra quem não sabe, CSI Vegas é uma produção da CBS Studios, em associação com a Jerry Bruckheimer Television. Essa galera sabe fazer TV de qualidade, e a série chegou ao Brasil pela AXN no dia 5 de outubro de 2023, quase dois anos depois do lançamento nos Estados Unidos. Então, se você é fã de longas datas, se prepara pra mais uma rodada de investigações de tirar o fôlego! Ainda sem um dia específico, mas já sabemos que em agosto, os novos episódios vão começar a ser exibidos com exclusividade na AXN. Então, marca aí na agenda e fica de olho nas redes sociais do canal, pra não perder nenhum detalhe! Infelizmente, nem tudo são flores. Com três novas séries de drama chegando em 2024, 25, em CIS, Origins, Matlock e Watson, a rede optou por cancelar CSI. Vegas, porque eram os menos assistidos do canal nesta primavera, tanto em classificações lineares quanto multiplataforma. Então, aproveita bem essa temporada, porque pode ser a última chance de ver nossos detetives favoritos em ação. E aí, tá ansioso pra terceira temporada de CSI Vegas? Conta pra mim nos comentários quais são suas expectativas e qual personagem você tá mais ansioso pra ver de volta. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Até a próxima, pessoal!